Música 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 Rã DJ Agora viu Eu disputo a final agora quem vai ser o grande campeão Masterlight é o BGM Ele passou volta contra o Loura Agora Pra fazer valer junho Epa Música 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 Vem agora o Doutor Pierre Meu DJ, meu DJ, ele vem aí É o Doutor Pierre É a disputa do Amador Light e a BGM Que vai ser o campeão, ele passou volta contra o Loura Tá com você Doutor É pra fazer valer Doutor Pierre Atenção Zero Bora lá, tudo pronto, agora Augusto Linho vem no pé do Morão Tá tudo pronto, a Peixinha liberada, prepara Guilherme A equipe já autorizou o trabalho da dupla Vai no Boi A equipe da capital, pé no Bucano aqui, volta agora no pé do Morão Pega pra correr agora Gilberto Pra passar lá Gilberto, deixa correr Pega pra trás Gilberto Última chance agora Major Aproveita lá quando vem, é bom meu amigo Deixa descer Guilherme Cavalcante, dá um passo à frente e vem Aí vai descendo Augusto Linho, trabalha na dupla Vai na cauda do Boi, já passa a volta Vem Guilherme Cavalcante, dá um passo à frente e vem Vai Augusto Linho, descendo, vai pra faixa, leva a carga Valeu Boi O Elton Rocha já prepara no aquecedor, na porteira de entrada o Elton Já fica dentro e vem o Elton Tudo pronto, o peixe liberado, o Rodrigo já autorizou o partido Vai Gilberto Luiz ao seu lado, ele já recebe a cauda do Boi Passa a volta na ponta do protetor, a dupla já desce O Elton Rocha dá um passo à frente e vem Acredita, Rodrigo vai pra faixa, chama na mão Canhoto, o Boi desce aquele bigai Valeu Boi Aí vem o Elton, vem do pé do Morão Representação do Aras Rocha, representação da capital Pernambucana Aí aqui vem do Recife, vai crescendo Turizou, vai Boi Aí vai descendo a dupla, trabalha, recebe a cauda do Boi Volta, vem Diogo Moraes Vai descendo, recebe a cauda do Boi, já passa a volta O Elton vai controlando, Diogo Moraes já pode vir Acredita, vai pra faixa, leve da carga Valeu Boi Paraná, tudo pronto, agora a pista é liberada A sangra se abre, já partiu a dupla, trabalha Vai no Boi, Gabriel Suassuna, dá um passo à frente Vem Gabriel, deixa descer, vai Boi Aí vai descendo, aqui é o Rosal, trabalha a dupla Já recebe a cauda do Boi, volta agora Vem Gabriel Suassuna Vai controlando a dupla, na cauda do Boi Já passou a volta, 3, 5, 7 A dupla acredita, vai pra faixa, chama na mão direita O Boi desce aquele bigai Valeu Boi Aí Gabriel, vem do pé do Mural Ficha liberada, toca pra frente Farol lá, tá ligado Farol lá, tá ligado Vai lá, pega pra correr agora, xerido Deixa descer, vai Boi Uma vez, meu amigo, uma vez, meu amigo Por trás do Bovino, pega pra correr Deixa descer, o Bovino é bom Aí vai descendo a dupla, trabalha Gabriel Suassuna Vai descendo agora, volta, vem de Lucena Aí na ponta do protetor, Gabriel já passa a volta 3, 6, 6, 5, a dupla acredita Vai pra faixa, chama na mão direita O Boi desce aquele bigai Valeu Boi Aí tá no pé do Mural, da Galinha Se apresenta agora, equipe do Aras Pinheiro Representação de Jabatão Que vem no pé do Mural Tá tudo pronto agora, peixe liberada Vai lá, xerido Por trás do Bovino, xerido Pega pra correr, uma vez, major Pega pra passar agora Do Vila é bom, deixa descer Eita lá, gente lá Deixa descer agora, major Deixa passar, vai Boi Aí vai descendo a dupla Trabalha da Galinha Vai na cauda do Boi Passa a volta da Galinha Volta agora, Danilo Aí vai descendo da Galinha Vai na faixa, chama na mão direita O Boi desce aquele bigai Zero Tudo pronto, peixe liberada Sangre se abre Já autorizou Pateu a dupla Trabalha, vai lá no Boi Pega pra passar, Danilo Pega pra passar, Danilo Deixa descer agora Boa, fez uma vez, uma vez Última chance agora, Danilo Pega pra correr agora, Danilo Pra passar lá agora Última chance agora Deixa descer E vai Boi Aí vai descendo a dupla Trabalha Vai Ronaldo Luciano Descendo, vai na cauda do Boi Fernandinho já dá um passo à frente Vem Aí seu Ronaldo Luciano Descendo na cauda do Boi Já passa a volta Na ponta do protetor A dupla acredita Vai pra faixa, chama na mão direita O Boi desce aqui ali Valeu Boi Rofinho também já prepara Pra vir Rofinho Fica dentro e vem Vai Boi Vai lá, deixa descer Danilo Deixa passar, vai Boi Aí vai descendo o Fernandinho Trabalha a dupla Receba a cauda do Boi Passa a volta na ponta Na ponta do protetor Arrocha o nó Controla a dupla Fofinho já pode vir Acredita Vai pra faixa Leve na carga Valeu Boi A primeira etapa do campeonato O PPB acontece lá em Jataúba No Pernambuco Vai dar Gugu Pega pra correr Gugu Pega pra correr Gugu Por trás do Bovina Agora Gugu Ajeita lá que é bom Gugu Ajeita lá que é bom Gugu Deixa descer Gugu Deixa passar e vai Boi Aí vai descendo a dupla Trabalha vai controlando o trabalho Bruno Já recebe a ponta do protetor Bruno Guilherme Cavalcante já dá um passo à frente Vem Acredita Bruno que bebe Vai pra faixa Desce leve da carga Valeu Boi Já vai subindo em seguida Já prepara o bravinho Autorizou Vai Boi Aí Rodrigo Cavalcante Vai descendo a dupla Trabalha Vai na cauda do Boi Passa a volta na ponta do protetor Representação da do rancho Nutrição Animal Acredita Vai pra faixa Leve da carga Zero Doutor José Luiz Pérez Representação do Aras Pacita Bezerros Dirigente geral do Aras Pacita que vem no pé do murão Montando o Iron Dash Vem ladeado pelo Divago Pérez Aí vai descendo a dupla Trabalha Marcelo Pérez Também já tá um passo à frente Vem Marcelo Vai controlando o doutor José Luiz Pérez 96 na ponta do protetor Acredita Doutor Desce Vai pra faixa Leve da carga Valeu Boi Diogo Moraes Prepara pra vir Diogo Fica tendo e vem Diogo Boi Aí aqui Autorizou o trabalhador Vai controlando Vai na cauda do Boi Passa a volta Marcelo Pérez Já recebe a ponta do protetor Passa a volta Diogo Moraes Já pode vir Aí vai descendo Marcelo Pérez Vai pra faixa Chama na mão direita O Boi desce aquele Vai Zero Vem Danilo no pé do murão Volta vem Fernandinho Alcilar do representação Do Aras Fernando Lucena Equipe de Caruaru Autorizou Pega pra correr Deixa o passado Fernandinho Aí vai descendo a dupla Trabalha Recebe a cauda do Boi Vai na ponta do protetor Já passou a volta A dopla desce Breno Santos Dá um passo à frente Vem Acredita Danilo Vai pra faixa Chama na mão direita O Boi desce aquele Brigai Valeu Boi Enfrentamos mil fronteiras Lá do pé do murão O dopla se apresenta agora Bora lá doutor Deixa passar doutor Pérez Feita lá doutor Pega pra correr doutor Pega pra passar doutor Pega pra correr doutor Vai Lui Aí vai descendo a dupla Trabalha Já recebe a ponta do protetor Danilo Lucena Dá um passo à frente Danilo Acredita Enésio Neto Desce Vai pra faixa Levir a carga Valeu Boi Essas são as duplas Que restam Pra concluirmos E começar a segunda rodada Quem já tá na segunda Aguardando Já prepara Para vir Aí vai descendo A dupla Trabalha Vai na cauda do Boi Recebe a ponta do protetor Volta agora Vem Rufinho Rufinho dá um passo à frente Vem Vai descendo Danilo Lucena Acredita Vai pra faixa Chama na mão direita O Boi desce aquele Brigai Valeu Boi Aí equipe autorizou Trabalha Vai Rufinho Descendo Rufinho já desce A dupla Trabalha Recebe a ponta do protetor É equipe do Rancho São Rafael Equipe de Bezerros Vai na ponta do protetor Passa a volta Rufinho Acredita Vai pra faixa Levir a carga Zero Tudo pronto Peixe liberada Já partiu A dupla Trabalha Guilherme Vai doutor José Luiz Pérez Auxilado Representação Da Rancho Alegre E equipe Da do Rancho Equipe de Pesqueira Vai na ponta do protetor Já passou a volta Delgo Moraes Já pode vir Acredita A dupla Desce Vai pra faixa Levir a carga Zero Tudo pronto Agora Peixe liberada Vem Delgo Moraes No pé do Morão Tá tudo pronto Agora Peixe liberada Mano Sangra se abre Vai pro Bovino Deixa descer Estereiro Deixa passar Vai lá Vai lá Estereiro Pra correr Estereiro Pra correr Estereiro Vai lá Tiago Pra passar Deixa correr Agora Por trás do Bovino Por trás do Bovino Vai lá Bovino Vai lá Bovino Vai lá Bovino Vai lá Bovino Última chance Agora Aí desce A dupla Trabalha Vai descendo Trabalha Diogo Moraes Já pode voltar Agora Vem Breno Santos Breno Santos Dá um passo A frente Vem vai desfilando Diogo Moraes Acredita Diogo Vai descendo Desce Leve Na carga Valeu Boi Aí autorizou O trabalhador Vai no Boi Da Sul Vem Breno Santos Vai controlando 3-8-6 Na cauta Do Boi Mano Neto Não passa A frente Vem Acredita Breno Santos Vai na ponta Do protetor Pra faixa Chama na mão Direito Boi Desce Valeu Boi Tá tudo pronto Agora Vem Manoel Tom Pé No Morão Volta Vem Gugu Aos Lado Vem na 4-8 Agora Representação Da Fazenda União É a equipe De Canaru Que volta Agora Bora lá Tá tudo pronto Agora Peixe liberado, a sangra se abre Aí vai meu boi da soveio, Manoel Neto descendo Trabalha, vai Gugu Vai lá Gugu, pega pra correr Gugu, por trás do bovino Gugu Deixa descer Gugu, com o novilha é bom, aproveita Com o novilha é bom Gugu Deixa descer vai boi Aí vai Manoel Neto descendo, trabalha Manoel Já recebe a calda do boi, faz sua volta na calda do boi Aí aqui vem da fazenda do leão Descendo Manoel Neto, trabalha, vai pra faixa Chama na mão direito, boi desce aquele bichai Valeu boi Quinze duplos Já tem cinco, total de vinte agora na segunda, não é isso? Vai trocar a boiada ou não? Algum bovino? Não Tá tudo pronto, a peixe liberada, a sangra se abre Já partiu a dupla, trabalha, vai no boi, já pode vir o Agosto Lins Agosto Lins já dá um passo à frente Brinquedo Aí Gabriel vai descendo, recebe a ponta do protetor Já passa a volta, acredita, vai pra faixa Chama na mão direito, boi desce aquele bichai Zero Tudo pronto, a peixe liberada, a sangra se abre, dupla já autorizou Partiu a dupla, trabalha, vai no boi Aí vai descendo Agosto Lins, trabalha a dupla, já recebe a ponta do protetor Já passou a volta, equipe do Recife Aí equipe do Aras, boa viagem, descendo Vai pra faixa, chama na mão canhota, boi desce aquele bichai Zero Rafael Suassuna já prepare e vem Aí tá pronta a dupla, desce, trabalha, vai controlando Rodrigo já recebe a ponta do protetor, passou a volta Rafael Suassuna já pode vir Acredita, Rodrigo Freitas, desce e vai pra faixa Chama na mão canhota, boi pesou e foi embora Zero Rafael, Rafael, Rafael Binho Pacheco, Matheus Rodói Wellington Rocha já prepare e vem Aí desce a dupla, trabalha, boi pega a contramão Vai dificultando o trabalho da dupla Volta agora, vem vinho Binho Pacheco dá um passo à frente, vem vinho O boi vai dificultando a dupla, trabalha, insiste, percorre Vai rompendo e foi embora Zero É a equipe da capital pernambucana, volta agora Tá tudo pronto, a peste liberada, já bateu a dupla, trabalha, vai lá estereiro, pega pra correr Deixa eu passar e vai, boi Aí vai descendo a dupla, trabalha, vai Matheus Rodói, trabalha a dupla, vai na cauda do boi Volta agora, vem o Wellington O Wellington Rocha dá um passo à frente, Matheus Rodói desce, vai pra faixa, leve na carga Zero É a equipe do Aras Rocha, representação do Recife Aí vai descendo a dupla, trabalha, vai na cauda do boi Volta agora, vem o Diogo Moraes Diogo Moraes também dá um passo à frente, vem Vai o Wellington Rocha descendo, acredita, vai pra faixa, chama na mão o canhoto O boi desce, aquele brincai Zero Tá tudo pronto, a peste liberada, o Kekel já autorizou, partiu O Kekel Rosal, trabalha, vai Gugu Aí a 3,57 no pé do murão, vai na ponta do protetor Gabriel Suassunas também dá um passo à frente, vem Aí descendo o Kekel Rosal, trabalha, vai pra faixa, chama na mão direito O boi desce, aquele brincai Zero Prepara o Ivo, Henrique, Ivo, Henrique, fica atento e vem, vai boi Vai Gabriel descendo, trabalha a dupla, já recebe a ponta do protetor, já pode vir Ivo Bora lá, Ivo, bora Ivo Aí vai descendo o Gabriel, chama na mão direito O boi desce, aquele brincai Zero Bora lá, tudo pronto, agora a peste liberada, a sangra se abre, já partiu a dupla, trabalha, vai Ivo Vai Ivo descendo, trabalha, vai que aqui é o seu lado, ele já recebe a cauda do boi Volta agora, vem o Diogo Moraes também dá um passo à frente, vai Vai descendo o Ivo, Henrique, trabalha, vai pra faixa, leve a carga Zero Tudo pronto, a peste liberada, a sangra se abre, já autorizou a dupla, partiu, vai no boi Vai lá, Gugu, pega pra correr, Gugu Uma vez, Gugu, pega pra correr agora, pra passar lá, Gugu Aproveita lá, quando vira, é bom, deixa descer, vai boi Aí vai descer na dupla, trabalha o Breno Santos, vai na cauda do boi Enésio Neto, já dá um passo à frente, Enésio Acredita, Breno Santos, desce a dupla, trabalha, vai pra faixa, Breno Chama na mão direito, boi, desce aquele brigai Valeu, boi Toma vinho com a gata, cartão sem limite Chorado no Instagram Oi, pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo O meu jeito matudo, sotaque brejeiro Tem quem não goste, mas eu não sei O jeito lá do Tom, o jeito é do Tom, o Pierre Bora lá, manda o boi O Curral expulsando o boi da vez do Enésio Neto Ele aguardando o boi da sua vez Fica atento e vem, Danilo Danilo vai preparando pra vir, Danilo Danilo já vai preparando pra vir, na porteira de entrada, Danilo Tudo pronto, a peixe liberada, já bateu a dupla, trabalha, Brenézio Neto Vai recebendo a cauda do boi, já vai passando a volta Enésio Neto descendo, Danilo Lucena já pode vir Acredita, Enésio vai descendo, vai pra faixa Leve, não deu Zero Olha lá, tudo pronto, agora a peixe liberada Toca pra frente, vai no boi Autorizou o Fernandinho, vai trabalhando Danilo Lucena, a dobra torreza, vai no boi Aí vai descendo, recebe a cauda do boi Passou a volta, Ronaldo Lucena já pode vir Acredita, a dupla desce, vai pra faixa Leve, vira carga Valeu, boi Olha lá, tudo pronto, agora o Ronaldo Lucena Tá vendo o pé do murão, tá tudo pronto, a peixe liberada Sangra se abre, vai boi Vai, vai Ronaldo Lucena descendo, trabalha, vai na cauda do boi Fernandinho Lucena já dá um passo a frente, vem Fernandinho Vai, seu Ronaldo descendo, a dobra trabalha, vai pra faixa Chama na mão direito, boi Desce aquele brincai Valeu, boi Tá vendo, ótimo, oi meu filho Tá tudo pronto, a peixe liberada, a dobra já autorizou Fernandinho vai no boi Vai Danilo ao seu lado, vai trabalhando, vai no boi da sua vez agora Tudo pronto e vai, boi Aí vai Fernandinho descendo, já recebe a ponta do protetor Já passou a volta, Fernandinho Vai desfilando, passa a volta na cauda do boi A dupla acredita, Fernandinho vai pra faixa Chama na mão direito, boi, desce aquele brincai Valeu, boi Tá no pé do Mourão, o Manoel Neto se apresenta Agora a equipe da Fazenda Linha Uma equipe de caro, a dobra que vem pra se apresentar agora Tá tudo pronto, vai, boi Aí vai descendo, o Manoel Neto trabalha a dupla Vai na cauda do boi, na 4.800 Recebe a ponta do protetor, passa a volta na cauda do boi Acredita, desce, vai pra faixa, chama na mão direita Valeu, boi Aí vem no pé do Mourão, o Bruno que bebe se apresenta Agora já autorizou, vem o Google ao seu lado Representa a som do que bebe, Parque Show Para lá, por trás do boi, o Google deixou descer, vai, boi Aí vai, Bruno que bebe descendo, trabalha a dupla Vai na cauda do boi Recebe a ponta do protetor, já passou a volta Confera o nó, Bruno, acredita, vai pra faixa Garoto, chama na mão, ganhota O boi desce, aquele brincai Valeu, boi Ele vem pra se apresentar agora, tudo pronto Pista liberada, já bateu a dupla, Vinho Pacheco Já pode vir vinho Fazenda Aras da Paixão, voltando agora, Vinho Aí vai descendo, José Luiz Pérez Acredita, doutor, vai pra faixa, chama na mão direito O boi desce, aquele brincai Valeu, boi Vinho Pacheco, que vem no pé do Mourão, montando o Iguazuxi Que representação do Aras da Paixão Aí autorizou o trabalhador, vai no boi Vai descendo, ladeado pelo Bruno que bebe A dupla recebe a cauda do boi Passa a volta, Vinho Pacheco, 340 Vai na ponta do protetor, acredita, Vinho Vai pra faixa, chama na mão direito O boi pesou e o boi mora Zero Diogo Moraes, já prepara pra vir, Diogo, vai, boi Aí vai descendo a dopla, trabalha, vai na cauda do boi, Danilo Danilo já recebe a cauda do boi, passa a volta na ponta do protetor Acredita, a dopla vai pra faixa Vai descendo, desce leve da carga Valeu, boi É equipe da FMF Empreendimentos, é equipe de Caruaru Aí vai descendo a dopla, trabalha, vai Diogo Moraes, vai na cauda do boi, Diogo Recebe a ponta do protetor, já passa a volta na cauda do boi Vai descendo, 350, acredita, vai pra faixa, chama na mão direito O boi desce aquele bigai Zero Ei, doutor José Luiz, pera, esqueci, se apresenta, ele vem aí Representando o Bezerro, representando, vem o estado pernambucano Ele passou, volta, controla, sensacional Tá com você, garoto, é pra fazer, valeu Zero Ei, que que o que se apresenta, ele vem agora Representando o novo circuito, top 10 Representando, vem o Pernambuco agora, mais uma vez Em busca do título de campeão Vai lá, Gogo, vai lá, Gogo, pra correr, Gogo São nove duplas agora Que vem buscar o título de campeão Bora, 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 bora Vai pra cá, Boi Vem agora, Kekio, Kekio, que vem aí É o novo circuito, top 10 Representando o estado pernambucano Ele vem na ponta do protetor, Kekio Ele passou, volta, controla, tá com você É pra fazer, valeu Zero Atenção, mando do banhadeiro Vai Danilo Lucena Oi Danilo Lucena, o cavaleiro que se apresenta Ele vem aí Representando o parque Fernando Lucena, tá com você Segura, Danilo Valeu, boi O vaqueiro Breno Santos Que vem agora Representando o parque Boi Nelore Representando o freio Miguelinho A boiada agora tem precocidade Neste momento que o bicho vai pegar Deixa passar Deixa correr, Gogo Deixa correr, Gogo Vai lá, Gogo, pra correr agora, vai Deixa correr Deixa passar, que o boi é bom Bora, bora, bora Basta pra cá, Boi Aí o vaqueiro Breno Santos Que vem agora O parque Boi Nelore Representando o freio Miguelinho Ele passou, volta, controla Sensacional Vem com tudo É pra fazer, valeu Segura, Breno Galo Santos Valeu, boi Entrou com as duas vagas E vem agora Pra buscar o título De campeão Aqui a CQMP É um show de vaquejada Um show de futura Vai lá, Fernandinho Vai lá, Fernandinho Por trás de boi agora Pega pra correr, Fernandinho Um show de boiada Outra chance agora Outra chance agora, Fernandinho Bora, bora Deixa passar Aí Danilo Lucena Danilo Lucena Vem aí ver o parque Fernando Lucena Representando o Caruaru Representando o Pernambuco Ele passou, volta, controla Tá com você Danilo É pra fazer valer Valeu, Breno E mais um representante Do parque Fernando Lucena Vem aí Ronaldo, Ronaldo Ronaldo Lucena Vem agora Representando o Pernambuco Fernando Lucena Representando o Caruaru Convidando pra quarta-feira O show do parque Fernando Lucena Mais de meio milhão De prêmios Aí descendo Ronaldo Tá com você É pra fazer valer Segura, Ronaldo Zero Representando o parque Fernando Lucena Representando a cidade De Caruaru Ele tá em casa Tem que fazer valer Pra volta Mas o Ronaldo Ele vem agora Mano, Danilo Deixa passar Vem aí Ó, vai pelo Fernandinho Fernandinho Lucena Ele vem na banda Do protetor Ele já passou Volta Sensacional Vem com tudo É pra fazer valer Segura, Fernandinho Zero E aí, Manoel Neto O Cavaleiro Que se apresenta Ele vem aí Representante Pernambucano Já vai para Bruno Quebebe Ele vem agora E aí, pra empata Tudo neste momento Ele passou Volta Controla Sensacional Tá com você Segura, Manoel Zero Representando Jataúba Vem o Pernambuco E aí, Bruno Quebebe Bruno Quebebe O Cavaleiro Que se apresenta Ele vem aí Bora, bora Deixa passar Bora, bora, bora Pra acabar Pra correr, Gugu Pra correr, Gugu E aí, Bruno Quebebe Vem parando Dificultando Agora na posição Lá, Bruno Foi valendo Aí, vindo agora E aí, Bruno Quebebe Ele vem na ponta Do protetor Ele já passou Volta Controla E pra fechar A rodada Tá com você Segura É claro E aí, Bruno Quebebe E aí, Bruno Quebebe E aí, Bruno Quebebe E aí, Danilo Luciano Danilo Luciano O Cavaleiro Que se apresenta Ele vem agora Meu DJ Pressão pra ele Olha, Fernandinho Pra trago O Cavaleiro Carvalho Representando o Parque Fernando Luciano Vem aí É o único Que tem duas chances Na rodada Ele passou Volta Controla Sensacional Vem com tudo É pra fazer Valeu Zero Representando o Parque Benelore Que vem agora Aí, Bruno Santos Bruno Santos Vem pra buscar O título De campeão Agora Representando o Breno Ele passou Volta Controla Sensacional Tá com você Breno É pra fazer Valeu Breno Olha, Ben Agora meu DJ É mais uma vez Danilo Luciano Ele voltou Vem aí Ele agora Tem que fazer Valeu Pra empatar Tudo aqui No Parque E aí Sebastião Florença Ele tem que fazer Valer pra empatar Ele passou Volta Controla Sensacional Tá com você Segura Danilo Valeu Agora pra feijão Nada Vem aí O garoto Que representa O Kbebe Parque Jovem Representando Jataúba Representando Vem o Pernambuco Agora Pra deixar Passar lá Aí vem ele O vaquero Bruno Kbebe Convidando Para o segundo Final de semana De janeiro Abertura do Campeonato PP Ele passou Volta Controla Tá com você Bruno É pra fazer Valeu Zero Vem pra cá Os campeões Da categoria Amador Pra receber Aqui Os troféus De campeão Da quarta etapa Do circuito A CQMP Vai meu DJ Lá em cima Pra mim Por favor Dá de parabéns Dá de parabéns Danilo Lucena Breno Santos Os grandes campeões Os grandes campeões Os grandes campeões Da categoria Amador Vem pra cá Vem pra cá Donilo Vem pra cá Breno Santos Os campeões Da quarta etapa Aqui do parque E aí E aí Esse é Marcial Florence Obrigado Obrigado a você colaborador, obrigado a você Vaqueiro Que durante essa semana prestigiaram e vieram aqui Fazer parte De mais uma grande etapa Que é o do circuito ACQMP Vem pra cá, vem pra cá Danilo Vem pra cá Fernandinho, vem pra cá Gugu Breno Santos Grandes campeões Vocês ficam aqui pra mim pessoal Na primeira faixa Para que vocês possam aí Receber nas mãos dos diretores do evento Troféu de campeões Gugu, mais uma vez né cara Parabéns irmão Breno Santos meu amigo velho Parabéns pelo título, que Deus continue abençoando Meu irmão Fernandinho, parabéns amigo Que bom né Danilo meu velho, parabéns cara Vou começar pelos esteiros Gugu, mais um título né cara Como eu sempre costumo falar, cada título é uma emoção diferente Agradeço mais uma vez aí Meu amigo velho Primeiramente agradecer a minha amiga Aqui Breno Tenho confiado e colocar Eu vou até bater destino pra ele Graças a Deus, tudo certo Obrigado meu amigo Foi bom Parabéns, parabéns Gugu Breno Santos Ganhar é bom Ser campeão é melhor ainda cara Parabéns por esse título Parabéns ao Danilo também Por dividir essa premiação Como é que tá teu coração cara Cada título é uma emoção diferente E esse daqui é diferente Parabéns, que Deus continue te abençoando irmão Primeiramente agradecer a Deus E a Nossa Senhora Aparecida Que é minha protetora E a meu pai Que sempre me apoia Em todos os momentos E esse título Eu considero a minha filha Que teve muito doentinha esses dias Mas graças a Deus Ela tá bem Chegou a ficar arrepiada aqui E as lágrimas Descem no rosto Porque Foi muito especial Dediquei esse título a ela Obrigado meu Deus Parabéns, parabéns Breno Fernandinho A família toda Durante esse final de semana Ganhou o prêmio cara Que bom Que Deus continue abençoando A família de vocês Acho lindo A amizade de vocês Primos que corre junto Faz valer Com garra E emoção E conquista o título de campeão cara Como é que tá teu coração E pra quem você dedica meu amigo? Esse título eu dedico primeiramente a Deus E sem ele a gente não teria forças pra estar aqui Foi um final de semana muito especial Que a família toda O título de campeão aqui Tanto no jovem Como agora no amador Danilo aqui Eu me classifiquei Ronaldo classificou também Então foi um final de semana Glorioso pra gente Até mesmo que a volta do cavalo aí Que o cavalo passou um tempo E já voltou ganhando Então é só bênção Só agradecer Queria aproveitar pra chamar Todos aí que estão assistindo Próxima semana Quarta-feira do dia 27 a 31 De outubro A vaquejada do Parque Fernando Lucena Com meio milhão em prêmios Obrigado aí Título emocionante irmão Que Deus continue abençoando você E toda a sua família Fala pra nós Pra quem você dedica esse prêmio aí campeão Obrigado chefe A gente primeiro Primeiramente a gente agradece a Deus Pela saúde E pelo dom de ele deixar a gente estar aqui Lutando e brincando Em segundo lugar O agradecimento vai pra toda a equipe E da equipe eu falo Do tirador de capim A meus pais Meu tio que é o pai do Fernandinho O meu outro tio Que é o que dá o suporte Pra gente Pra gente poder estar aqui E batalhar Pra sair com a vitória Quero agradecer também A minha esposa Por quando eu fico ausente Nas vaquejadas Ela fica tomando conta Dos meus filhos Então Um agradecimento também a ela E é isso aí Como o Fernandinho já falou Queria convidar a todos Aqui presentes Quem está assistindo Pra nosso evento Que será essa próxima semana Todo pessoal pode ter certeza Que a gente vai fazer o máximo Pra que o evento ocorra bem Corra no horário que a gente Programou pra correr Que ninguém seja penalizado Que é uma boiada Que vai ser do começo ao fim Igual pra todos Que ninguém tenha medo De correr no sábado Ou na sexta Ou na quinta Ou no sábado De sete horas da noite Porque O que a gente prima É isso aí Porque eu e o Fernandinho A gente só corre no sábado Então Em muitas vaquejadas Muitas vaquejadas A gente é penalizado Porque Quando chega no sábado É incrementado O gado profissional Então Por a gente sofrer com isso Todos os competidores Que forem pra lá Podem ter certeza Que não vai correr Nenhum gado profissional No meio do Amador e do aspirante Isso aí Eles podem ter certeza Então Desde já Eu agradeço E espero todos lá Obrigado Parabéns Parabéns Danilo É aquele que tá O que a gente não quer pra nós Nós não queremos pros outros Deu meu amigo velho Quarta-feira começa Pode falar Abriano Eu me esqueci De agradecer A meu amigo Gugu É que A gente é amigo De poucos tempos Mas graças a Deus Uma boa amizade E Também a minha esposa Que em todos os momentos Tá comigo É É muito gratificante Valeu Obrigado Parabéns Parabéns aos campeões Pessoal Juta mais um pouquinho Pra nós ter essa foto oficial Que vai sair em todas as plataformas Tá de parabéns Danilo Alandro Marceno Fica à vontade irmão Pode levantar o troféu Pessoal se puder aí Pra nós existir Esse momento Ok Tá de parabéns Danilo Luciano Abriano Santos Deveram a premiação Da categoria Amador Deus continue Abençoando a cada um de vocês Vão em paz Vão com Deus